Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal FEMECIAS. Vídeo novo no canal Uma Viagem por Portugal. Um pedido dos inscritos dos canais MC72HD e MC72COMPS, que pediram para mim falar da carreira desse atacante que está brilhando com essa camisa pesada do Milan. Sem mais delongas, bora falar da carreira do atacante Rafael Leão, nascido no dia 10 de junho de 1999. Ele iniciou sua carreira na base de três clubes, do Amora FC, do Fute 21 e depois ele foi para o esporte em Lisboa, onde ele já afincou as raízes. Ele se profissionalizou lá no esporte em Lisboa, a princípio ele jogou na equipe B e depois ele foi para a equipe principal. Ele não teve muito brilho em sua passagem pelo esporte em Lisboa, inclusive ele rescindiu seu contrato com o esporte, mas mesmo assim ele ganhou uma taça da liga com a camisa verde e branca. Seu futebol começou a aparecer quando ele foi jogar no Lille da França, onde ele já se destacou pelo seu estilo de jogo, pela sua velocidade. E o Milan, que não foi bobo nem nada, já adquiriu seus direitos econômicos e rapidamente ele se adequou ao estilo rossoneiro, inclusive já ganhando o campeonato italiano 2021-2022. Vale lembrar que o Rafael Leão se destacou muito pela sua ginga e pela sua velocidade, e tudo isso encaixou no estilo de jogo do Milan. Mas ainda tem muita coisa para mim falar da carreira do Rafael Leão. Antes de eu continuar falando da carreira desse brilhante atacante português, eu vou deixar os flyers onde eu compro tudo isso aqui, para contar essas histórias para vocês e eu já volto. De volta, vamos falar um pouquinho da carreira do Rafael Leão na seleção portuguesa. O Rafael Leão é convocado desde a base da seleção portuguesa, inclusive tendo ganhado um europeu sub-17. Olha a moral do cara. Participou da Copa do Catar recentemente, fez dois gols, foi um dos destaques da seleção portuguesa, e hoje é peça fundamental na seleção nacional comandada por Roberto Martins. Moral, hein? Mas ainda não acabou. Eu vou deixar os flyers da galera que corre atrás do objetivo, mais uns flyers especiais, spoiler do próximo vídeo, e eu já volto. Mais uma vez eu estou de volta. Vamos falar mais um pouquinho da carreira do Rafael Leão. Rafael Leão é um jogador que tem raízes angolanas, se ele não tivesse defendido a seleção portuguesa, com certeza ele poderia defender a seleção angolana, e ele é um jogador que não tem posição fixa no ataque. Talvez é isso o seu maior destaque. Ele pode jogar de centroavante, ele pode jogar nas pontas, porque ele é muito habilidoso e tem muita velocidade. E tem faro de gol. Não é à toa que a imprensa portuguesa o compara a Ronaldo Fenômeno. Bom, canais, MC72HD e MC72Combs, o vídeo está aí, eu espero que vocês curtam. Façam esse vídeo chegar ao Rafael Leão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É sempre um prazer fazer vídeos pedidos por vocês inscritos, porque esse canal, ele não é meu, ele é feito para vocês. Próximo vídeo do canal, vamos falar de um dos goleiros que foi um dos destaques da Copa do Catar. Não é o tipo Martins. Vamos falar da carreira de Assin Bolô. Um abraço, fique com Deus e... Tamo junto. Tchau, tchau.